Uma coisa vou ter de, deixa eu ficar, deste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou ter de, deixa eu ficar, deste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou ter de, deixa eu ficar, deste lugar, todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, 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 é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, 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 é aqui que eu 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 sinto muito bem, é aqui